Sexta-feira, por volta das 19h, a equipe Rotam realizava um bloqueio de via próxima à usina hidrelétrica de Salto Santiago, em Saudade do Iguaçu, quando, em uma abordagem, localizou uma quantia significativa de droga em um veículo. Na mesma ação, a PM prendeu quatro pessoas e dois veículos apreendidos. Posteriormente, foi verificado que o porta-malas do veículo e também a parte traseira do Uno estava carregado de maconha e também, bem como os dois rapazes que estavam no C4 ali, eles funcionavam em contenedor da carga. Então, eles estavam indo à frente e avisando ao pessoal que estava no Uno, que era um casal, inclusive moradores aqui de Pato Branco, os quatro ocupantes, os dois do veículo Uno e também os dois do veículo C4, ao ser verificado a questão da passagem, eles não possuem nenhuma passagem pela polícia. Então, do total da abordagem e da verificação ali do veículo, consta quatro pessoas presas, os dois veículos que foram apreendidos e, segundo até o próprio rapaz que estava transportando a droga, que ainda não foi pesada, cerca de 350 quilos de maconha.